Tudo bom? Espero que todos sejam bem. Mais um vídeo para o canal. E, vem cá, você gosta do Fischer? Você gosta do Tao? Você gosta de Índia do Rei? E gosta de história de xadrez? Então esse vídeo é para você. Esse vídeo vai no encontro da votação que vocês fizeram aí no canal. Vocês escolheram para eu falar bastante sobre o Israel Tao. Então, eu vou escolher falar sobre as quatro vitórias consecutivas do Tao em cima do Fischer. No Interzonal de 59. O torneio, naquela época, que se classificava para ir para os finalmente disputar para jogar campeão do mundo. E, naquela época, o Fischer e o Tao se enfrentaram quatro vezes. Sim, era turno, retorno, turno, retorno. Eram quatro vezes contra o mesmo oponente e o Tao deu 4 a 0 no Fischer. Eu já vou dar spoiler aqui, tá? O Fischer tinha 16 anos em 1959 e o Tao estava na caminhada para ser campeão do mundo. E mais, além das histórias que você vai ouvir hoje, eu vou refutar com a ajuda das redes neurais até os livros mais recentes. Por exemplo, olha lá, esse livro aqui, Livraço, por sinal, que saiu na versão física, tem acho que duas semanas só, ele tem um furo nessa partida. Por quê? Essa partida é considerada uma das melhores da história. Então, sem mais delongas, vamos para a partida. Bora lá. O Tao está de brancas e o Fischer está de pretas. O Tao joga D4, cavalo F6 joga o Fischer, você já sabe o que ele vai jogar, né? C4, G6, cavalo C3, bispo G7, E4 e D6. Olha lá, o Fischer jogando o Índia do Rei. Sim, era a defesa preferida do Fischer contra o peão-dama, né? Vamos lá, vamos lá. Vocês vão entender já já como o Tao era esperto. Bispo E2, Roque, cavalo F3, E5. Muita gente me pergunta sobre o Nesmet de 9, que tem um estilo muito parecido com o Tao. Ele e o Tao, eles estão lá nos patamares dos mais agressivos da história. Só que o Tao, ele tem uma vantagem, uma grande vantagem em relação ao Nesmet de 9. Ele é muito mais completo por causa desses detalhes que ele vai fazer agora. Nessa posição, o Tao escolhe a mais posicional. A mais posicional. Olha como ele era esperto. O Fischer era jovem. Quem aqui joga torneios e enfrenta jogadores jovens, vocês sabem, vocês estão ligados. Qual que é a força dos jogadores jovens? É a tática. Pode ver. Jovem adora ficar resolvendo exercício, né? É isso mesmo. Não era diferente na época do Fischer. O Fischer super agressivo. Já tinha batido lá no Barney. Estava detonando nos Estados Unidos. Olha o Tao. Cavete. Já estava de olho no jovem. E resolveu jogar a variante Petrocian. Uma das variantes mais posicionais contra a Índia do Rei. Qual a ideia? Vou explicar já já. Primeiro você está fechando o centro. Evitando as rupturas. Em segundo lugar, você agora joga Bispo G5. Basicamente, você quer evitar aquele plano típico da Índia do Rei de tirar o cavalo e jogar F5. Fica de olho. Por isso que sempre nesse esquema do Petrocian, dessa linha Petrocian, a branca depois, quando tem a chance, joga cavalo D2. Para o Bispo evitar o lance cavalo H5. Agora você pegou, hein? Você pegou a ideia. Bora lá. H6 joga aqui o Fischer e o Tao tira o Bispo. Como que o Fischer vai lidar com esse problema? O Fischer tem a seguinte ideia. Ele quer tirar a dama da cravada e depois tirar o cavalo. Só que esse lance leva cavalo B5. Por isso o Fischer joga A6. Mas isso não vai dar certo nessa partida e a galera mais forte nunca mais vai jogar dessa forma em alto nível. Tanto que essa posição já se repetiu na partida Kasparov e Kramnik. Kasparov de pretas. Kasparov jogava em Dia do Rei. E o Kramnik, muito esperto, copiou a estratégia do Tao. O Kasparov, muito tático, o que ele faz? Ele joga a linha posicional contra o Kasparov. Tá vendo como é importante saber a história do xadrez? Só que é lógico que o Kasparov, ele melhorou a linha do Fischer. O Kasparov jogou aqui G5, bem mais agressivo. Mas mesmo assim o Kramnik estava preparado e jogou aqui Bispo G3. Nós já já vamos continuar a linha do Kasparov, a linha do Fischer contra o Tao. Mas eu quero mostrar só esse detalhe do Kramnik. Porque eu sei que tem jogadores avançados vendo o canal e vão curtir essa ideia. H4, olha lá. G4, cavalo H2. Olha a ideia do Kramnik. Ele basicamente dá o Bispo, mas fecha toda a ala do Rei para continuar as suas operações na ala da Dama. E assim ele bateu o Kasparov nessa partida. Mas vamos voltar então. Essa é a ideia da Petrocian, né? Da variante Petrocian contra a Índia do Rei. Mas vamos voltar aqui porque jogou a 6 o jovem Fischer. Então mandou o Rock, dama E8, cavalo D2, cavalo H7. E finalmente ele abriu para jogar F5. D4, basicamente na Índia do Rei, é uma corrida das alas. A preta tenta jogar na ala do Rei e a branca tenta jogar na ala da Dama. E isso incomoda muito os jogadores de brancas. Principalmente os jogadores de D4, porque o preto está a caminho do checkmate. E o branco está a caminho de ganhar material. Qual que é mais forte? O grande problema é que a branca tem um tempo a mais, né? Por isso que a estatística é favorável à branca nessa linha. Mas vamos continuar. Jogou Bispo F6 e aqui o Tal resolve trocar. Troca e cavalo B3 finalmente para apoiar esse plano. O Fischer não deixa, joga dama E7. E o Tal, como que ele vai jogar C5 aqui? Ele vai ver a seguinte manobra. Dama D2, dama E3 e ela apoia C5. E é isso que ele vai fazer. Dama D2, dama E3 e agora C5. F5. Você que joga contra essa estrutura, é muito interessante você saber que quando esse lance vem, a branca sempre tem quatro opções. A primeira opção é não fazer nada. Joga qualquer coisa e vê se ele vai tomar ou avançar. A segunda opção é jogar F3. Só que normalmente ele vem com F4, né? E o seu Bispo fica mal. A terceira opção é tomar e depois jogar F3 e G4. É a maneira, assim, a moderna das modernas de jogar contra isso. E você vai tentar jogar nas casas brancas. E a maneira que o Tal jogou, que é F4. Você toma o peãozinho e quando ele toma, F4. Certo? Beleza? Anotou aí? Vamos continuar. E aqui o Fischer escolhe tomar esse peão. Dama toma F4. E o Fischer vai fazer um lance que foi muito criticado pelo Tal. De tomar C5. Você sabe que eles tinham estilos diferentes, né? Qual é o estilo do Fischer? O do Tal, vocês já sabem. O Fischer, ele era um jogador a caminho da verdade, da busca da verdade. O Tal era do caos. Muitas vezes ele entrava num sacrifício que ele sabia que não ia ganhar, mas o adversário tinha que acertar muitas jogadas pra combater. O Fischer não. O Fischer sempre tentava jogar o matemático da posição. Por isso que o pessoal diz que o Fischer era muito concreto. E muitas vezes o Fischer se dava mal. Por quê? Como esse caso aqui. Ele sentiu que esse lance era o correto, só que ele vai cair numa posição amassada. O Tal vai ter muito ataque nessa posição. Por isso o Tal disse que esse foi um suicídio depois da partida. E o Fischer respeitava muito o Tal. Inclusive quando o Tal ficou muito doente no hospital, o Fischer foi visitá-lo, né? Ele tinha muitas boas... Ele tinha muito boa relação com o Tal. Mas vamos continuar aqui. C toma B4. Jogou o Fischer. Olha lá. Olha lá. E aí o Tal. Torre A é 1. Olha a atividade. Olha como o Fischer deixou o Tal entrar com as peças. E o Fischer jogou dama F6. Nesse momento, pessoal, que o livro está furado. O livro... Vários livros, aliás, falam que o lance do Fischer não foi correto. E eles dizem que dama G7 era a jogada que salvaria o Fischer. Que ele teria que calcular. Só que não é verdade isso. Porque as redes neurais descobriram aqui que depois de bispo toma F5, rei H8, cavalo E4, a posição da preta é terrível. Dá uma olhada como é difícil jogar nessa posição. Por isso, o Fischer, na realidade, ele tinha que ter jogado difícil dama D6. Dama D6, pessoal. E agora, depois de bispo toma F5, cheque, rei H8, dama D4, cheque, cavalo D6, troca, troca, cavalo E4. Nesse momento que a galera parou de analisar nos livros antigos. Mas os computadores encontraram a solução para o problema do Fischer. Olha como é que o Fischer teria salvo essa partida, hein? Dama toma D5. E depois de dama D2, parece que não tem salvação. Então, o lance em ginesco é dama B5. Dois pontos de exclamação. Por quê? Porque depois que captura, você de repente tem um cheque duplo salvando tudo, né? Olha lá. A dama volta a olhar a casa F6. Fantástico, né? Ajuda dos computadores. Mas vamos voltar na partida, porque tem muito jogo bonito pela frente. Jogou Dama F6, então, o Fischer. Torre E6 vem o tal. E o Fischer aceita essa peça. Olha lá. O Fischer tinha coragem, né? Aceitava o sacrifício se ele achasse que era o correto. Bom, aqui o tal veio com tudo. Bispo toma Pia um cheque. O Fischer, ele teve que tomar, porque se ele volta, leva esse cheque e depois vai levar mate, né? Então, ele teve que tomar o bispinho. E depois que a dama toma com cheque, rei H8, torre F3. Ataca a dama e vai vir mais uma peça pro ataque. Isso aqui é devastador. E olha que interessante. A dama não consegue dar cheque nesse rei. O cavalo segura as casas. E a torre também. Olha a força desse cavalo em B3. Mas vamos continuar. Dama B2, torre E8. Olha lá. A ameaça é torre tomar cavalo seguido de dama E6. E entra outra torre. Tá difícil pro Fischer. Ele joga cavalo F6 tentando aliviar um pouco a situação na dama. O tal resolve simplificar. Dama toma, cheque. Dama toma e torre toma. O Fischer tira o rei. Agora o cavalo pode tomar. Mas torre F, F8. E tá todas as peças paradas ali na oitava. Cavalo E7. E o tal é cruel. Só passa a vez basicamente. Olha lá. H5 passa a vez. Não tem como o Fischer tirar as peças. Torre B8. Cavalo C4 implacável. B5. Cavalo E5. E aqui abandona. Porque não tem defesa pra torre F7. E vai cair a resistência do Fischer. O Fischer com isso abandona essa partida que é um clássico. Ela tá entre as 100 maiores partidas da história. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Beleza, pessoal? Um abraço pra vocês. Tchau, tchau.